Barack Obama desafia a maioria republicana no Congresso. O Presidente vai propor durante o discurso lendo o Estado da União na terça-feira à noite o aumento de impostos para os cidadãos mais ricos. É a primeira vez desde a sua eleição em 2008 que Obama enfrenta um Congresso completamente controlado pelos adversários. Os democratas sofreram um grande golpe nas eleições de novembro, embora o país esteja em boa forma tanto em termos de crescimento como de emprego. Por esta razão, o chefe da Casa Branca terá confidenciado aos representantes democratas no Senado que não têm intenção de passar dois anos na defensiva. O professor de História, Alan Lichten, explica o que está em jogo. O Presidente tem duas coisas com que se preocupar. A primeira é o seu legado político e a segunda é que ele pensa estar a fazer o que é melhor para o país. E ele parece focado nestes dois pontos. Ele está, mais ele mesmo, menos dominado pelos conselheiros. Portanto, não é de admirar que os índices de popularidade tenham melhorado. As pessoas gostam mais dos políticos quando eles são genuínos. Lichtman não acredita na hipótese de que um Presidente democrata e um Congresso republicano paralisem o país nos próximos dois anos de coabitação. É sempre necessário alimentar a retórica do bipartidarismo. Porque o povo americano, o mesmo que acredita em fadas, ainda acredita no bipartidarismo, que na realidade não existe. Depois há questões em que os republicanos e os democratas simplesmente não concordam. Nas questões fulcrais há uma divisão ideológica profunda entre as duas partes. O plano de Obama continua a ser aumentar os impostos às famílias com rendimentos superiores a 500 mil dólares anuais e criar um novo imposto para os bancos para financiar os subsídios da classe média. Na terça-feira à noite, o Presidente Obama vai mostrar um estilo europeu de nível social-democrata de quem luta pela classe média contra os republicanos sem coração. Obama diz que quer trabalhar com o Congresso, mas as linhas de batalha já estão esboçadas. Chevin Grobe, Euronews, Washington.